Olá pessoas, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Ai, essa cena andei meio assumida, gente, porque eu tô reformando a casa, como eu já avisei pra vocês. Então, tá meio corrida aqui. Então, finalmente eu tenho pelo menos um cômodo da casa pronto. Foi a minha sala, né? Já nós trocamos o piso, chegaram finalmente os sofás que me deram a dor de cabeça lascada, porque eles tinham ficado de entregar o sofá há uma semana atrás, duas semanas atrás, mais ou menos. Quando eles foram entregar o sofá, a gente não ia passar pela porta. Aí eles tiveram que refazer praticamente o sofá, aí eles conseguiram passar pela outra porta que eu tenho sexta-feira agora que passou. E aí, gente, eu até assustei porque os caras terminaram de jogar os sofás aqui, e aí chegou uma equipe pra montar os sofás dentro de casa, né? Eu dou o tratamento de primeira, né? Aí, finalmente, gente, chegaram os sofás, pegaram, montaram todos os sofás, desmontaram o sofá na fábrica, trouxeram o sofá, vieram os especialistas, montaram, certificaram, testaram, fiz um monte de coisa aqui. E finalmente chegaram os meus sofás, finalmente troquei o piso da sala, entendeu? Agora a gente começou já a fazer a lavanderia, a lavanderia tá faltando só colocar as prateleiras e comprar mais um worktop, é um... worktop... ai, gente, como é que é o nome em português? Balcão. Pode comprar só mais um balcão, mais ou menos. E... mas assim, já tá instalada a água pra usar a água, a máquina. Tô esperando o eletricista vir pra ele ligar, né, pôr as tomadas na lavanderia. E assim, de imobília, só tá faltando eu colocar o worktop e colocar umas prateleiras, que eu não sei se eu vou pôr parte de prateleira ou armarinho. É... aí a sala tá pronta, esse vídeo é só pra mostrar a sala pra vocês como ficou. Graças a Deus, é mais uma vitória de Deus na minha vida. E... Que mais? Aí a gente vai tá arrumando o banheiro lá em cima, só que o banheiro lá de cima vai ficar pronto só em cinco semanas, porque o... 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 Ai, gente, putz, pariu. Se fica muito tempo pra você falar uma língua, você acaba esquecendo as palavras. O encanador veio, já preparou o encanamento da cozinha nova, que vai estar lá dia 16 de novembro. E aí ele já instalou, né, a lavanderia, e instalou o chuveiro lá em cima, mas ainda tá sem eletricidade o chuveiro. E aí eu vou decidir que eu vou trocar a banheira, e vou trocar o vaso e a pia. Só não sei ainda... A gente tá escurinho assim, porque eu tô aqui descansando um pouco. Eu só não sei ainda se eu vou trocar a banheira por um chuveiro, ou se eu vou trocar o... só a banheira mesmo, né? E colocar um chuveiro, porque já tá o chuveiro instalado lá. Só precisa do eletricista vir. Ai, eu tô pensando ainda no que eu vou fazer. Mas, todavia, eu tenho cinco semanas, porque eu só consegui agendamento com ele em cinco semanas. Então tá de boa, tá tranquilo. Mas já instalaram a água na... já terminou o banheirinho aqui. Aquele da pia que eu falei pra vocês que eu achei a pia no início. Já instalei a pia, tá funcionando, tá? Ó, mará. O único problema é que... O único problema não. O único problema é que eu ainda quero trocar o vaso sanitário desse banheirinho e trocar as paredes. Então, não vou filmar pra vocês o banheirinho, que já tá funcionando, já está útil. Mas eu não vou filmar ele ainda pra vocês, porque eu ainda não terminei. Então, esse vídeo é só pra mostrar pra vocês a sala que já tá pronta. Mas ainda tem chão, gente, porque já vou trocar, meu amor. Mas ainda tem chão, gente. Ainda tem, como eu falei, falta finalizar a lavanderia. Aí, dia 16 de novembro, vem a cozinha. Dia 14, as entregas. A cozinha, dia 16, eles começam a instalar. Tem gente que fala que demora três dias, tem gente que demora uma semana, não sei quanto tempo que vai demorar a minha. Aí, o banheirinho lá, tô... Só daqui cinco semanas, quando ele vier trocar o vaso e a pia do banheiro de cima e a banheira, ou instalar o chuveiro e trocar alguma coisa no meu olho, eu vou instalar o outro vaso também. Aí, eu mostro pra vocês. Mas hoje eu vou mostrar só como ficou a minha sala nova. Nós fomos muito felizes. Eu acho que ainda falta dar gente. Umas ajeitadas, umas limpadas. Tem desinfeitante que eu esqueci de tirar. Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como ficou. Tá bom? Tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigada, meu Deus. Isso aí é tudo Deus mesmo. Deus na minha vida. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada mesmo. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Assim ficou a minha sala nova. Aqui nós trocamos o piso. Esse aqui é o sofazinho de dois lugares. Finalmente, gente, esperei tanto esse sofá. Aqui continua a área de trabalho do meu esposo. Aí, aqui, vem o outro sofá de três lugares. E do outro lado, o outro sofá de três lugares. Aí, aqui, eu vou colocar as fotos da família. Tá vendo? Aí, o que aconteceu? Eu preferi colocar a luminária naquele canto ali pra ficar um cantinho aconchegante. Tá vendo? Pra você ler um livro, sabe? Relaxar. E aí, pra não ficar dois pontos de luz aqui, eu coloquei uma luminária aqui. Tá vendo? Aqui continua a bagunça dos brinquedos da minha filha. Aí, aqui, um vasinho de flor no lugar que eu tinha colocado a outra mesa aqui. Mas ia ficar dois pontos de luz muito perto da televisão, que já é enorme. Então, eu resolvi fazer dois pontos de luz separados. Tá vendo? Um ali. E outro aqui. Tá vendo? As luminárias. Então, essa, eu posso dizer que a sala tá pronta. Tirando pelo fato que eu ainda não coloquei as fotos. Tá vendo? Aqui eu vou pôr as fotos da família. Ali é uma fralda, tá, gente, do negócio. E aí, ficou assim, gente. Mas a sala aqui acabou ficando bem espaçosa. Entendeu? Aí, eu vou cá. Meia gordinha. Como sempre. E é isso, gente. Foi assim que ficou a minha sala nova. Troquei o piso. Agora, eu vou acender as luzes pra vocês verem melhor o piso e o sofá. Pera aí. O bom daqui é que eu posso acender só uma e deixar uma ultrapagada. Ou eu posso acender as duas luzes. Tá vendo? Então, ficou assim, ó. Agora, na claridade. Esse foi o piso que eu troquei. Eu coloquei esse piso imitando madeira. Mas, dessa vez, é madeira de verdade. Mas, uma madeira bem tratada. Esses negócios, pra vocês verem, é só pintado. Tá vendo, ó. Então, ela é estampada, desenhada, né. Aí, ficou assim, gente, ó. Esse sofá, ele tem garantia. Então, se as crianças derrubarem suco. Ou ele sujar muito. Por cinco anos, eu posso ligar pra eles virem limpar o sofá. Ou levar embora. Trocar o tecido. Alguma coisa assim. Só a madeira desse sofá, ele tem a garantia de 25 anos. Então, se quebrar com uma das crianças pulando, eu posso chamá-los. Então, é um sofá bom. Eu acho e acredito que valeu a pena. Valeu a pena, sim. Fiquei muito feliz com a minha sala nova. Com as bagunças. Ficou tudo perfeitinho, ó. Vou dar um look aqui do ângulo da televisão. É isso, gente. Só queria compartilhar com vocês a minha sala nova. Nós estamos ainda fazendo aqui uma baguncinha, ajeitando ainda as coisas. Essa sala de jantar ainda vai ser trocada. E nós vamos trocar também todo o banheiro. E quando o banheiro ficar pronto, eu faço um vídeo do banheiro pra vocês. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Só queria compartilhar mais essa vitória de Deus na minha vida. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu Deus do céu Onde o céu Onde o céu